É verdade, ser político é preciso estar alguma coisa Diabo na cabeça, saber matar, roubar Afrompete no mundo, propósito Ferelimo lá com fuma, caçuvote ou é ramada Mananga com vota, mananga com vota Olhueno lá com fuma, caçuvote ou é ramada Mananga com vota, mananga com vota Escuta que eu te digo, meu amigo Esse governo tem mania de canganiça Rouba, mente, mata Nós podemos, temos a força de mudar isto Mudar isto É com o Venanço Mungan, que tudo vai mudar Nós votamos no Venanço Mungan Na contação dos votos, a Ferelima que está à frente Como é que a Ferelimo ganha as eleições O quanto o povo não lhe quer? É chegada a hora de defender o nosso voto Vamos combater, vamos combater, vamos combater Sem arma, sem risca, sem arco, sem nada Vamos combater, vamos combater, vamos combater Onde quis ver o vencimento dos antigos combatentes? Como é que atrasa o salário dos professores, de sojes, médicos De dores, etc Primeiros fumeados nas prisões, causado de eletrões Ladrões na sociedade a roubar Assessões na sociedade a matar Mataram, corta, asa, ganha, pelo amor que o povo não puder Mataram os vinte dias O Venanço Mungan Um homem bem gostado pelo povo Escapou a bala na cidade Esses balandros é uma merda É uma merda É uma merda Isto é uma merda É uma merda É uma merda Isto é uma merda É uma merda É uma merda Não podemos deixar isto assim Não podemos deixar o vencimento dos antigos Sozinho, combater Vamos defender o nosso voto, meu povo O povo se conhece A quem votou Ok Vamos combater Vamos combater O que é que essa malta precisa? A minha ideia é golpe de estado, né? Vamos golpear Vamos golpear É chegada a hora Me defender o nosso voto Nos voto Nos voto Nos voto É chegada a hora Me defender o nosso voto Que eu sou a ti, né? Não tenho medo Amor, até destino Yeah Eu defendo o meu voto Quero o meu voto Vamos todos pelas ruas Vamos todos pelas ruas Vamos todos Eu sou a ti, né? Não tenho medo Amor, até destino Quero o meu voto Meu voto Ferelimo lá com fuma Que se mananga com volta O voto é amado O voto é amado Ferelimo lá com fuma Que se mananga com volta O voto é amado O voto é amado É uma merda É uma merda É uma merda Isto é uma merda É uma merda É uma merda Isto é uma merda Só no chapa falando Afrelhei um pouco De soga Não queremos Abaixa Bora Só usando o chapéu Afrelhei uma camiseta Ou bandera Chegas na cidade Tu recebes uma parada Que vale até a morte Se tu sobras com a vida É sorte É destino Porque a vida é destino A morte é destino Peço a Ferelimo É uma merda É uma merda É uma merda Nós votamos no Venais Somongan Afrelhei me já ganhou Uau Como é que Afrelhei me ganha as eleições Eu quanto bom Não lhe quero fazer O país democrático Quem que manda vocês São assassinos São malandros São preguiçosos Poder e de quem Nada castigar o povo de dor Quem decide vocês Quem manda vocês Nos maltrata com lança de Tratado e expressão Eu sou o best Propor de novidade 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 Obrigado.